E aí, pessoal! Hoje nós estamos aqui pra falar sobre quanto recebem alguns atores da Globo e também da Record. Mas antes, eu quero te convidar a descer aqui, deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos lá! Só um aviso é que alguns desses salários podem estar desatualizados. Isso porque muita coisa mudou na televisão nos últimos anos e uma delas foi a redução dos grandes salários que os atores recebiam. A atriz Bette Goulart, que está na Record desde 2011, quando estreou na novela Viras em Jogo, recebe um salário de R$ 70 mil fora do ar e cerca de R$ 100 mil quando está fazendo alguma novela. Na Globo, a Fernanda Montenegro, uma das maiores atrizes do Brasil, recebe cerca de R$ 300 mil por mês. A esposa do cantor Michel Teló, a atriz Thaís Fersosa, fez diversos trabalhos da Record, como Vidas em Jogo, Sansão e Dalila, Caminhos do Coração e Dona Xepa. E a atriz recebia uma miséria de R$ 100 mil por mês. Recém saída da Globo, após uma ascensão muito rápida, Camila Queiroz ganhava na emissora cerca de R$ 50 mil, um salário considerado bem alto para uma atriz que havia acabado de começar. Regina Duarte, antes de deixar a Globo para ir se tornar ministra do presidente Bolsonaro, recebia algo em torno de R$ 120 mil por mês. Um salário que pode ser considerado, entre aspas, baixo perto aí aos outros medalhões da Rede Globo. Voltando para a Record, o galã Sidney Sampaio, que fez Josué na novela bíblica Terra Prometida, recebe cerca de R$ 40 mil quando está trabalhando. Enquanto isso, Paloma Bernardi, quando está fazendo alguma novela na Record, recebe algo em torno de R$ 80 mil por mês. Outra atriz, recém saída da Globo, mas essa saiu por vontade própria, a Grazi Massafera, que teve aí o seu auge artístico fazendo a novela Verdades Secretas, onde interpretou uma viciada em drogas, ganhava na emissora algo em torno de R$ 70 mil. Enquanto isso, Marina Rui Barbosa, conhecida por não querer pintar seu cabelo de jeito nenhum para nenhum personagem, ganha na emissora algo em torno de R$ 80 mil. Indo agora para os nossos dois últimos nomes, o ator Sérgio Maroni, que fez o farol a Ramsés na novela Os Dez Mandamentos e fez o Anticristo em Apocalipse, ganhava, enquanto estava na emissora, R$ 80 mil por mês. E para finalizar, com um salário bem baixinho, a atriz Glória Pires, que tem diversos sucessos na sua carreira na Globo, recebe algo em torno de R$ 280 mil da emissora. Olha só, pouquinho, né? Antes de encerrar nosso vídeo, só avisando que esses números são números dados por sites de televisão, e eles conseguem eles através de fontes que podem ou não estar corretas. Mas são números muito prováveis de acordo com o que é praticado na televisão. E é isso aí, esse foi o nosso vídeo de hoje. Agora eu quero saber o que é que você achou desses salários super altos. Qual salário aí você queria ter para você? Escreve para a gente aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito obrigado, um grande beijo e até a próxima!